Boa noite. Você viu ontem aqui no Banho de Cidade que a cada nove horas uma pessoa é presa por tráfico de entorpecentes em Campinas. Hoje nós vamos mostrar o drama das famílias destruídas pelas drogas e a luta de quem quer sair do vício do craque. Eu lembro do meu passado e me machuca bastante. O passado não muito distante que este homem se refere é um caminho para muitos sem volta. Ao mês internado nesta casa de recuperação para dependentes químicos em Campinas, a luta é para vencer um vício que o acompanha há mais de 14 anos. Eu trabalhava, tinha uma vida normal, saudava, tinha namorada, tinha um bom emprego, mas a droga me tirou tudo isso. A batalha é a mesma enfrentada por esta jovem. Tudo começou numa brincadeira e o que parecia um simples prazer momentâneo se tornou em um vício destrutivo. Essa droga é assim, você começa aos poucos, ela vem devagar e depois te domina totalmente, destruindo tudo. Em poucos dias eu já estava vendendo minhas roupas, já estava vendendo tudo. Um drama que não escolhe camada social. Esta mãe veio do Paraná procurar o filho nas ruas de Campinas. Aos 20 anos de idade, o rapaz que conheceu o craque no início da adolescência, trocou o conforto da família pela liberdade longe de casa. É muito difícil, né? Porque eu tenho quatro filhos, mas eu já esqueci dos três, só estou por ele, né? Só nele, 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 nele. Que nem tem meu filho lá em Maringá, está precisando de mim também. Mas eu preciso ficar aqui porque eu tenho que encontrar esse menino. A vulnerabilidade em alguns pontos de Campinas é o principal atrativo para quem tem como objetivo a compra e o consumo de entorpecentes. No início da semana, a Bante mostrou imagens feitas pela polícia civil na região da antiga rodoviária da cidade. A movimentação de homens, mulheres e até adolescentes no local é intensa durante a noite. O tráfico acontece livremente na área. As drogas são escondidas nos mais diferentes lugares, desde o chão até na boca. Uma forma encontrada para despistar a polícia. Flagrantes que se repetem em uma região dominada pelo craque. Quem viveu anos neste mundo guarda na lembrança as características do local. Era um ambiente bem sujo, né? Assim, muita gente usando. Parecia um monte de zumbi junto, né? Se unindo para usar a droga, né? Bastante fedido, né? Cheiro de urina. E bem, é um lugar bem deplorável. Se libertar do vício, sem dúvida, é o maior desafio enfrentado por quem chegou no fundo do poço. Ainda mais num país em que, segundo este especialista, as políticas públicas não conseguem atender as necessidades da população. Falta uma resposta eficiente do poder público, do governo, do governo federal, para oferecer um tratamento digno e justo para essas pessoas, com profissionais qualificados. Um problema que ainda parece distante da solução. O craque já é uma epidemia no mundo. Mas, apesar disso, em Campinas, o sucesso do tratamento depende principalmente da vontade do usuário. Já que a Secretaria de Saúde do município defende que o dependente não deve ser retirado do convívio social. Ninguém pode morar em hospital. E não adianta também você deixar internado, dar alta e depois o indivíduo voltar a usar a droga. Nós sabemos que a droga é um problema seríssimo. Os melhores países do mundo em tratarem desse assunto não conseguem um sucesso maior do que 15% em retirar a droga, particularmente quando nós estamos discutindo o craque, a cocaína e outros derivados. E o grande esforço é que a sociedade, em conjunto com as autoridades e as unidades de saúde, possam fazer esse trabalho conjunto. Em Campinas, apenas dois centros de atenção psicossocial atendem dependentes químicos. Aqui, eles recebem acompanhamento durante um período do dia. Depois, voltam para casa. Por ter esse tempo de eu poder estar saindo e estar indo até minha casa, estar me locomovendo na rua, a doença era tão forte que ela me arrastava para o uso novamente. Para uma pessoa que está se intoxicando de uma forma aguda com drogas como o crack, o álcool, que é uma droga lista, entre outras drogas, A pessoa ter um espaço protegido no início, para ela poder se desintoxicar e se conscientizar do problema e ter uma ajuda profissional adequada, ajuda muito a pessoa. A Secretaria de Saúde informou ainda que em setembro está prevista a implantação de dois programas para o tratamento de dependentes químicos, com foco nos moradores de rua. O primeiro será uma casa de acolhimento, que vai oferecer abrigo temporário. E o outro, consultórios de rua, que vão levar equipes de profissionais da saúde até os locais onde os usuários de drogas se reúnem. O tempo segue estável com o sol e aumento da nebulosidade à tarde em todo o estado de São Paulo até o fim da semana. Não há previsão de chuvas generalizadas, apenas pancadas rápidas e isoladas, principalmente na capital e no litoral paulista. Só faz frio à noite e pela madrugada. À tarde os termômetros sobem e as máximas podem chegar aos 28 graus em Campinas, aos 29 em Americana e Mojiguassu e aos 30 graus em Santa Bárbara do Oeste. Mais um ataque a caixa eletrônico na região. Nesta madrugada, bandidos tentaram arrombar um terminal que fica dentro da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Desenvolvimento de Hortolândia. Era quase uma e meia da manhã quando o caixa eletrônico foi atacado pelos bandidos. Mais uma vez a ação foi ousada, já que a máquina fica dentro de um órgão público. De acordo com a polícia, cinco homens encapuzados cortaram parte do alambrado da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e renderam dois motoristas que estavam lá dentro. As vítimas foram obrigadas a ficar deitadas no chão, enquanto o bando usava um maçarico para arrombar a máquina. O bando fugiu, deixando para trás 120 reais. A nossa preocupação é com as pessoas que trabalham na portaria e corre esse risco. Então, vamos solicitar de público aqui que o banco faça uma interferência e que dê segurança a essa unidade para não trazer mais risco aqui para as pessoas que trabalham aqui na nossa Secretaria. As duas câmeras de segurança da Secretaria que deveriam gravar a movimentação não estão funcionando. Preocupado com a segurança do local, o Secretário de Obras e Serviços Urbanos afirmou que já havia pedido apoio da Guarda Municipal. Aqui é uma secretaria que envolve equipamentos pesados, equipamentos de valores altos. Portanto, eu havia solicitado ao Secretário de Segurança, ao Secretário Orlando, a presença efetiva da Guarda Municipal para fazer a segurança desses equipamentos, que é patrimônio público. Portanto, a nossa guarda tem esse intuito. Neste terreno, a polícia encontrou uma lanterna, um pé de cabra, uma alavanca e um alicate, que possivelmente teriam sido usados pelos bandidos. Desde o início do ano, já foram registradas 60 ocorrências deste tipo na região. Somente em Hortolândia, esta é a quinta vez que quadrilhas especializadas roubam caixas eletrônicos. No início de maio, homens fortemente armados renderam clientes de um posto de combustíveis, explodiram a máquina e fugiram levando dinheiro. Ninguém foi preso. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia informou que deve contratar novos guardas municipais para reforçar a segurança. Disse ainda que as câmeras não estão funcionando porque o prédio está passando por mudanças. A agência bancária, no caso o banco, disse apenas que vai colaborar com as investigações da polícia. No próximo bloco, bomba explode e destrói parte de supermercado em Piracicaba.